Bem-vindos de volta. Nesta videoaula de hoje iremos fazer rapidamente um layout de mapa e desta vez o diferencial é que colocaremos um mapa de localização. Então aqui eu tenho os dados globais que foram obtidos aqui neste site, natural worth, data, download, tem as informações aqui, features. Então, o que eu vou fazer aqui neste primeiro momento é a seleção só do Brasil aqui, selecionei, né? E vou salvar aqui Brasil, vou colocar .326, né? O IPSG aqui no nome .326, ok, deixa eu desmarcar, e de forma semelhante aqui nesse outro, nessa outra camada que eu tenho os estados, eu vou também... Vamos utilizar então a ferramenta de consulta... Admin... 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 Igual... Brasil... Então eu escolhi na tabela de atributos, primeiramente, ok, botou 27, são os estados, aplico. Então com só os estados do Brasil selecionado eu vou então exportar as feições. Vou colocar, então, Brasil, Estados, 4, 3, 2, 6 e dessa forma, então, eu tenho tanto o Brasil como o Brasil, Estados, em 4, 3, 2, 6. As informações de Alagoas, nós estamos utilizando do IMA, como ela usa EPSG 4674, nós precisamos reprojetar essas camadas do Brasil para 4674, que é o CIRGEL 2000. Então, eu vou criar aqui, nos dados, Brasil 4674, assim todo mundo vai, todas as camadas vão estar no mesmo sistema de projeção. De forma semelhante, agora, o Brasil-Estados, também em 4674. Vou salvar, então, Brasil-Estados em 4674. Dessa forma, eu preparei as camadas para serem utilizadas. Então, um outro projeto, que aqui é o projeto de Alagoas, que é o Jequiá da Praia, município, uma unidade de conservação, reserva extrativista, reserva extrativista de GQA, a sede da unidade de conservação e aqui, então, tem o Brasil-Estados e o Brasil é só o contorno. Então, nós vamos fazer o layout de impressão, ok, ele já existe, na verdade, então, eu vou abrir esse layout, que já existe. Eu só comecei aqui, né, eu vou deletar aqui, apagar o item só para iniciar com o novo, e aí a gente vê como é que é feito desde o início. Bom, eu posso mudar aqui a escala, 180 mil, a gente vai fazer isso bem rapidinho, porque ele já tem outros vídeos mostrando como é que se faz. E aí, eu vou fazer com tantos detalhes, vou colocar aqui uma linha, uma clarinha, desenhar as coordenadas, a esquerda, a gente coloca vertical ascendente, direita, vertical descendente, vamos colocar a fonte padronizada, aqui, afastar um pouco da morde, diminuir uma casa decimal. Ok, aqui está, vamos então adicionar a escala, a escala, quilômetros, unidade de 2,5, a gente pode colocar, por exemplo, que a divisão seja a cada 3 unidades, 3 espaços, a fonte também areal. Vou dar uma diminuída do espaço, para que a escala seja a gente melhor, adicionar a legenda, a legenda, adiciona o título, e aqui a gente desmarca esse update automático, exclui as camadas que não devem aparecer, e edita o texto para que fique mais organizado, mais estética, unidade de consumo, rezex, sede, rezex. Aqui também mudamos a fonte, para areal, negrito 16, é o título, e aqui o texto areal, 14, vou deixar também negrito, agora vamos inserir o norte, vamos aqui em inserir imagem, aqui em search, a gente escolhe um dos nortes para ser inserido, ok? A gente não precisa se atender muito tempo com isso, porque o objetivo principal agora é inserir aqui em cima o mapa de localização, mas antes de fazer isso, nós vamos travar aqui com esse item mapa, que é esse mapa selecionado, e no item camadas, nós vamos travar essa camada e travar o estilo da camada. Dessa forma, nós manteremos este desenho aqui. Então, a gente volta para o que é giz, E então, agora, a gente trabalha com a lagoas inteira. O que nós vamos fazer? Vamos usar o Brasil inteiro, com a simbologia sem pincel e a lagoa do traço, ok? E no Brasil estados, nós vamos fazer uma consulta só para ficar com a lagoas. Então, a gente vem aqui. Nesse campo ISO 31662, que eu já verifiquei na tabela de atributos, a gente tem essa informação de estados. Seleciono, então, só a lagoas. E aqui eu vou colocar uma cor bem escura para que dê destátil. E com isso, voltando no layout, a gente um novo layout de mapa, agora com o Brasil todo. Posso até aumentar aqui essa escala. Aqui que a gente tem lá. Ops. 5 e 20, ok. Vamos então colocar grade, aqui espaçamento de 10 graus, vamos colocar uma moldura de borda, deixa eu colocar aqui também uma cor mais clarinha para ficar mais agradável e desenhar as coordenadas. Neste caso, vamos deixar só o superior e a do lado direito, então, no esquerdo a gente desabilita e a base também a gente desabilita. O lado direito, horizontal, descendente, a gente pode tirar as casas decimais, afastar da moldura, aumentar a fonte, mudar a fonte, aumentar. E aí está. Podemos também incluir aqui algumas informações de texto relativo à fonte dos dados, dados IMA Palabuas, IPSG 4674, autor, enxergue livros, a fonte, a Arial, e também pode ser centralizado e no meio. E pode ser exportar isso como uma imagem, GQA como localização, formato pode ser qualquer um desses de imagem, resolução de exportação, pode aumentar essa resolução, e então ele é salvo, e aqui a gente pode abrir e verificar como que ficou o nosso mapa. Então, esse é o nosso vídeo por hoje, nos vemos no próximo. Até mais!